E aí galera, beleza? Quero passar aqui pra pedir pra vocês conhecerem meu canal de games chamado Gil Noob. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Agora sim, quem tá precisando de um instinto superior aqui, ó, é esse lápis cinza meu, só o talinho. Tem só a ponta dele, velho. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa ainda. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcelo Artes Visuais. Agora eu vou passar pra vocês aí uma forma bem fácil, bem simples mesmo, cara. E você desenhar esse Goku aí no instinto superior, beleza? Então eu já quero que você deixe o gostei aí, porque pode ter certeza que vai ser muito, muito boa essa aula. E vai ajudar demais a você a fazer o seu desenho aí com dicas aí bem massa pra você também. Deixa o gostei aí, beleza? Colabora aí com o joinha. E se inscreve no canal se tá chegando aqui agora, tá? Se tá chegando aí, ó, gostou do canal, gostou dos vídeos, se inscreve aí, beleza? E vai ver os outros vídeos aí também, certo? Lembrando que eu vou trazer também a parte de colorir esse desenho. Eu vou deixar na descrição aí, ó, e no primeiro comentário fixado. Vou deixar no primeiro comentário, beleza? Você pode ver a parte de colorir esse desenho também, certo? Então vamos lá. Já deixou o joinha? Já se inscreveu? Então vamos lá no nosso desenho. Eu vou usar o auxílio aqui, ó, da minha fita, né? Eu vou passar aqui um tracinho por ela, né? Pra deixar um círculo, que a gente vai precisar desse círculo aí. Você pode fazer o círculo manualmente também, beleza? Porque aí não precisa ser tão perfeito, tá? Eu usei aqui a fitinha porque pra mim foi mais rápido fazer também. Então eu só ajustei algumas coisas aí, certo? Agora aqui vamos fazer os seguintes detalhes, ó. Vou puxar aqui esse tracinho. É só questão de observação, ó. Eu tô puxando esse tracinho aqui embaixo e eu vou fazer uma curvinha aqui. Essa parte já seria a parte do queixo dele, tá? Então como é a parte do queixo, eu vou puxar outra linha aqui, ó. Desse canto aqui, beleza? Eu vou puxar. E vai chegar no momento que eu curvo ela, ó. Tá vendo? A parte que eu encosto a linha no círculo, eu começo a curvar ela, ó. Eu faço essa curva aqui pra cima, certo? Aqui vai ser a orelha, ó. Então eu já vou marcar também. Mais ou menos no meio do círculo, tá vendo? Se vocês olharem certinho, é bem no meio do círculo que a gente vai e desenha a orelha, tá? Você faz o seu aí devagar, faz o passo a passo aí. Tô mostrando tudo certinho pra você. Você consegue aí fazer o seu, beleza? Ó, vou puxar aqui esse traço. Vai ser do pescoço. Lembrando que isso aqui é só o esboço, né? Nem todo traço aqui a gente vai seguir certinho. Porque talvez vai ter coisa que a gente vai precisar aprimorar. Aqui é só pra gente pegar as marcações todas certinhas, né? Ó, tô fazendo aqui outro traço do pescoço também, né? A parte de trás aí do pescoço. E aqui, ó, partezinha da musculatura que desce pro ombro, tá? Mas aí a gente vai ajustar ainda essa parte. Eu vou puxar aqui esse tracinho que vai ser uma marcação do cabelo dele, né? Ó, da parte de trás do cabelo. Então veja que aqui eu já passei um pouquinho a mais, né? Vou deixar um pouquinho mais grosso esse traço aqui, certo? Pronto, já fiz mais um ajuste aí. Eu vou vir agora só com a borracha e apagar essa partezinha aqui, ó. Pra deixar limpo aí, né? Pra dar pra ver certinho. Beleza? E eu vou fechar aqui, ó. Pronto. Já temos aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Essa marcação é onde vai o olho. Beleza? Ó, veja que pega na ponta de cima da orelha, né? Essa outra vai ser pra ponta do nariz e essa pra o centro da boca. Pronto. Essas marcações aí a gente vai usar agora no desenho, certo? Eu vou vir com a canetinha pra gente fazer aí. Agora com essa canetinha, eu vou começar a desenhar os detalhes. Você pode continuar com o seu lápis e fazer esses detalhes, certo? Ó, primeiro eu vou começar com a sobrancelha. Acima dessa linha que eu tinha marcado, tá? E a sobrancelha é o seguinte, ó. Eu vou subindo uma reta. Quando eu chego no final dela, eu começo a curvar, ó. E veja que a parte da frente dela é mais fina, né? E a do final é um pouquinho mais grossa. Aí eu faço essa curva aí. Beleza? Agora aqui eu vou desenhar a linha que vai pra o nariz, né? Primeiro tem a linha da testa aqui, ó. Que é essa linha da frente do olho. Bem triangularzinho ali a frente, né? E essa partezinha da testa eu faço uma linha reta mesmo. Vou fazer o olho dele logo também, ó. É só essa linha reta. Mais uma linha reta aqui acompanhando, né? Aquela que eu já tinha feito, ó. Veja que é curvada pra cima ela, né? E vou fazer a curvinha aqui do final do olho, né? Pronto. E agora tem só a íris dele, né? Ó, que é essa bolinha aqui que a gente vai fazer, ó. Tem ela e tem uma bolinha preta dentro também. Eu vou deixar, né? Dentro dessa bolinha preta, eu já vou deixar marcada uma bolinha branca, ó. Já vai ficar esse estilo aí, beleza? Pronto. Aqui só um detalhezinho, né, da sobrancelha ali, ó. Do final da sobrancelha. Agora aqui, ó. Como eu tinha dito, esse canto aqui vai ser pra o nariz, né? Então eu vou puxar assim, ó. Um tracinho. Certo? E eu vou só ligar o nariz lá de cima, ó. Primeiro eu vou fazer a parte aqui de baixo do nariz, que ele é triangular, né? Então a gente faz aí. Fecha aqui, ó. E eu vou puxar esse tracinho agora, ó. Só a gente puxar reto, tá vendo? Pronto. Simples também, né? Beleza. Quando a gente faz isso aí, vamos fazer agora o traço da boca. O traço da boca é bem simples também. Eu puxo um tracinho reto pra um lado e pra outro, ó. Pronto. Vai ser assim. Vai ficar essa forma triangular. Aí tem a linha da boca aqui, né, ó. Que é curvada pra baixo também. Tá vendo? É bem fácil. O passo a passo aí dá pra todo mundo aprender e fazer aí, beleza? Então deixa o seu like aí. Colabora com o canal. Ó. Essa partezinha é umas rachurazinhas que ele tem na bochecha, né? É o estilo do anime mesmo. Tem esses tracinhos aí na bochecha, certo? E essa parte aqui agora vamos desenhar o lábio, né? A parte do lábio de baixo dele aqui, ó. É o segundo aí, né? E tem um tracinho também. A gente faz esse tracinho aí. Certo. O queixo é o seguinte, ó. Como eu disse, né? Tem umas partes que a gente vai precisar ajustar. Então eu percebi que o queixo ali pra mim tava curto. Então eu vou fazer aqui só um pouquinho maior. Tá vendo? Um pouquinho mais abaixo. Beleza? E eu vou subir dessa parte aqui. Levando. Ok. A gente vai subindo aí, ó. Chegar aqui vai ter aquela curva, né? Como eu tinha dito. Só que nessa parte a gente já tem o traço da orelha também, né? Tendo esse traço da orelha, o que a gente vai fazer? Fecha aqui, ó. A linha do pescoço. Pra deixar aí finalizado. Beleza? Eu vou descer aqui. Eu vou só ajustar esse canto. Certo? E eu vou descer aqui, ó. A linha, né? Que vai pra o ombro. Aqui é uma linha de musculatura que vai pra o ombro. Beleza? Então a gente faz aí. Só uma linha pequena. Tá vendo? Ela é bem curvada. Ela é curvada pra um lado em uma ponta. E pra um lado em outra ponta. Beleza? Agora que vamos fazer a curva da orelha, ó. A orelha é basicamente o que eu tinha desenhado aí, né? A gente só vai fazer o contorno aí dela. Faz o contornozinho aí. Deixa bem legal. Beleza? Pronto. Essa partezinha aqui é o fundo, né? A parte de trás da orelha dele. Ok? E tem a ponta da orelha. Mas eu não vou fechar. Certo? Eu não vou fechar essa ponta. Porque é o seguinte. A gente vai fazer uma franja que ele tem aqui do lado, né? E passa pela orelha também, tá vendo? Então ela passa por cima da orelha. Beleza? Pronto. Já fiz a curva aí da franja. Eu vou só subir aqui agora, ó. Sobe essa curva aí. Veja que eu tô trabalhando tudo dentro do círculo, né? Que eu tinha desenhado aí, ó. Então é por isso que é bom esse círculo, né? Serve muito pra gente fazer aí nossos detalhes. Certinho, ó. Fechei ali o final da franja. Ok? Pronto. Agora vamos dar continuidade aqui. Eu vou levar só um pouquinho a mais. E eu já vou fazer uns detalhes que tem, né? Na parte do cabelo. Todo o cabelo dele vai ter uns detalhezinhos aí de luz, né? Uma iluminação. Então eu já faço também, ó. É como se eu acompanhasse o desenho da franja, né? E fizesse outro desenho aí, ó. Outro detalhe aí. Tá vendo? Beleza. Desse lado eu vou fazer a outra agora. Tem a primeira aqui pra baixo, né? Vai ter umas três franjinhas aqui pra baixo. Certo? Ok. Beleza. Vamos fechar aqui. Essa partezinha vamos curvar, ó. Vamos levando pra cima aqui. Até a parte lá, mais ou menos na altura da primeira franja que a gente tinha feito, ó. Quase na mesma altura, né? Agora aqui a gente só desce. Fazendo aquele outro traço, né? Que esses traços aqui vão ser aqueles traços de detalhe, né? De luz também. Como a gente tinha feito na primeira. Tem essa outra aqui, ó. Que desce nesse canto do olho, né? Mais ou menos no nariz ali. E vai ter também um detalhe de iluminação, ó. Que a gente vai fazendo, ó. Bem simples também de fazer. Beleza? Pronto. Agora vamos fazer mais um aqui, né? Na frente, ó. Nessa frente aqui, ó. Descendo. Mais ou menos na altura do nariz dele. E depois vamos curvar pra cima aqui, ó. E vamos levar até a altura dessa outra franja que a gente já tinha, ó. Chegou até lá na altura mesmo, né? Pronto. Aí agora a gente só vai fazer o detalhe de iluminação também. Beleza. Fecha aqui. Certo. Temos aí essas partezinhas da franja. Agora vamos fazer umas mais em pé, né? Aqui, ó. A primeira já é assim, ó. A primeira a gente já vai fazer desse jeito. Beleza. Vamos fazendo assim. Aí agora é só fazer a iluminação, né? Ó. A curva de iluminação. Depois de todos esses tracinhos de iluminação que eu tô fazendo, vai ter uns tracinhos por dentro dele. Até a parte final aí do vídeo a gente vai fazer esses detalhes. Beleza? Pronto. Aqui eu vou fazer só um detalhezinho do cabelo dele, né? Da parte de trás do cabelo. Pra não fazer aquela coisa tão retinha, né? Faz esses detalhezinhos aí que é uma divisão. E também nós vamos ter que ajustar esse pescoço aqui, ó. Vamos deixar só um pouquinho mais grosso. Essa partezinha aqui, como eu tinha dito, né? Então vamos deixar aqui, ó. Só um pouquinho mais pra trás. Então já ajustei o pescoço dele duas vezes, né? Por isso que é bom a gente fazer esses bozos. Porque vai saber, né? Se uma parte vai tá maior ou muito pequena. Enfim, né? Aí já vai ajustando e já vai deixando seu desenho bem bacana. Vamos fazer primeiro a franjinha aqui, que ela é bem curtinha, né? Uma franja bem simples, bem curta. E essa outra aqui, a gente vai curva pra cima. Essa é bem grande, né? Bem grandona até lá atrás, até o fundo, ó. Vamos fazer só um detalhezinho aqui voltando. Porque vai ter uma outra franja, né? Bem maior que essa também, ó. Que é aquela franja mais central do desenho, né? Mais central aí do cabelo dele. Então a gente curva aí, ó. Vai levando até a parte de cima. Tá vendo, ó? Pronto. Eu vou deixar ali, por enquanto. E eu vou subir a outra aqui, ó. Porque aqui tem mais uma também, né? Nesse canto aqui. Nosso desenho já tá ficando bem bacana, né? Já tá ficando bem legal. Vamos fechar aqui. Certo. Eu só vou subir a outra franja também, um pouquinho mais. Mas antes, eu vou marcar aqui com a régua, ó. Vou pegar a régua e vou fechar aqui essa parte, né? Porque na referência que eu tô usando, o cabelo dele só vem até essa parte aqui. Certo? Pronto. E aqui agora eu só vou finalizar ali, né? Já cresci até a parte que precisa. Vamos fazer os detalhes de iluminação agora no desenho também, ó. Puxando aqui essa retinha e fazendo agora aqui, ó. Essa iluminação. Beleza. Tem esse detalhezinho aí, né? No canto. Que parece um raiozinho, né? Aqui nesse canto vai ter mais dois detalhes, ó. Vou fechar aqui o primeiro. Certo? E um pouquinho mais ao lado, eu vou fazer outro detalhe, né? Esse outro aqui, ele vai ser só um pouquinho mais quadrado, né? A ponta dele não vai ser pontiaguda. Isso é só um pouquinho mais quadrado assim, ó. E agora aqui o detalhe de iluminação desse lado do cabelo, né? Ó, dessa franja aqui. Essa não vai encostar na linha, a gente desce, ó. E vamos subir, né? Eu vou fazer um triângulozinho aqui, que é como se fosse uma parte dividida do cabelo também. Pronto. Nessa parte do cabelo aí, já tá legal, né? Tem só a última iluminação pra gente fazer aqui nesse canto, ó. É só subir aqui essa linha e descendo. Veja que eu vou sempre contornando, né? Como se eu fosse contornando os traços que eu tinha feito, ó. Faço aí. É como se eu fizesse outro, né? Pronto. Beleza. Agora, ó. Como eu tinha dito, né? Nós vamos colocar agora esses traços aqui, ó. Vamos puxar. Tem uns traços de detalhe, né? Eu vou puxando e fazendo esses tracinhos aí. Eu vou fazer em todos, tá? Todos vai ter pelo menos um tracinho aí de detalhezinho, né? De fio de cabelo. É como se fosse os fios de cabelo, né? Aí já dá esses detalhezinhos aí. É próprio do traço do Dragon Ball. Beleza? Pronto. Trazendo aqui. Ó, aqui vou fazer mais um nessa franja. Essa parte aí é só você observar certinho, ó. É que dá pra ver todos aí. Todos os lugares que eu vou fazendo, né? Beleza, ó. Nessa franja aqui eu fiz vários. Aqui mais outros, né? Dois. Vou colocar dois nessa aqui. Beleza? Eu vou colocar aqui nessa de baixo também, ó. Mais um. E aqui eu vou colocar dois nesse canto. Nesse primeiro canto aqui. E dois aqui, né? Eu coloquei três, né? No primeiro canto ali. Pronto. Tá aí. Tá quase pronto o nosso desenho, né? Vai faltar agora só a parte da camisa dele, né? E lembrando que a camisa dele tá rasgada, tá? Eu vou fazer só um detalhezinho das costas dele aqui, ó. Da parte de trás do pescoço, né? Que aqui é a nuca dele, né? Então tem essa musculatura aí. Agora vamos fazer a roupa dele, né? A roupa rasgada aí. Eu vou levando. Eu vou fazendo esses tracinhos assim, ó. Essas curvinhas. Aí eu levo até o final. Beleza? Aí vai ficar assim a primeira parte. A segunda eu vou descer nesse estilo. Aí eu vou descer nas montanhas. É como se fosse montanhas, né? Vamos imaginar assim. Beleza. Já fiz aqui. Certo? Pronto. Eu vou fazer só um tracinho aqui mais pra baixo, né? Beleza? E vou finalizar esse outro canto aqui, ó. Pra deixar nosso desenho aí já quase pronto, né? Já bem bacana também. Pronto. Finalizei ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a régua também e vou fazer o outro detalhe aqui embaixo, né? Ó. O outro tracinho fechando o nosso desenho aqui nessa parte de baixo. Beleza? Pronto. E tá aí, né? Ó. Tá aí nosso desenho. Esse foi o nosso desenho, né? Todo finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Agora é só a gente vir e apagar os traços de esboço aí, né? Essas linhas aí que não vai ser usadas mais. Mas isso você faz depois de contornar o desenho. E se você não for contornar o desenho, né? É só você apagar as linhas que não vão ser usadas no desenho. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Lembre que vai ter a parte de coloração. Vou deixar no primeiro comentário fixado. Então deixa o seu like aí. Colabore com o canal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Ficou muito maneiro esse Goku. Principalmente ele colorido, cara. Olha como ele tá lindo e colorido. Ficou muito massa mesmo. É isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho